Duval, conta pra gente, a campanha em Goiânia começou adiantada em quarta-feira com recebimento de 50 mil doses para combater a influência. Quantas pessoas até o momento já procuraram os postos de saúde e foram vacinadas? Goiânia mostrando seu compromisso com a campanha de vacinação, não se deixou afetar pelo feriado, até porque Goiânia tem três salas que funcionam rotineiramente aos finais de semana e mesmo aos feriados. Mas mesmo assim, determinação do prefeito Rogério Cruz que vacina seja sempre uma prioridade à nossa população. Na quinta-feira, que havia ponto facultativo, as unidades abriram por meio período até as 13 horas. Isso foi extremamente importante. Somente nesse dia, quase 4 mil pessoas se vacinaram. Nós já temos um balanço de quase 8 mil pessoas vacinadas contra a influência até o momento. Ainda é pouco, nós temos um público ainda muito maior e estar hoje aqui no CRASP, no Centro de Referência de Atenção à Pessoa Idosa, com a unidade própria do município, que participa justamente da parte de desenvolvimento saudável, do envelhecimento, é mais um motivo de alegria podermos estar com essa sala aqui para vacinar esse público. Certo. E aí a gente tem que alertar as pessoas que quem vier vacinar também tem acesso a outras vacinas e pode tomar mais de uma dose, por exemplo, da influência e toma da Covid, por exemplo, né? Sim, a vacinação contra a Covid, contra a influência, ela pode acontecer simultaneamente. Então, aquelas pessoas que estejam com seu calendário vacinal atrasado da Covid, precisem tomar a segunda, a terceira dose ou já estejam aptas, por exemplo, à vacinação com a bivalente, elas podem, no mesmo ato, receber a vacina trivalente contra a influência e receber também a vacina contra a Covid. E em breve, essa sala estará atendendo toda a campanha de vacinação nacional para a população idosa que é atendida aqui na região, não somente aqueles que estão cadastrados aqui no CRASP. Essa campanha nacional, ela é voltada apenas para os idosos, quem mais pode se imunizar contra a influência nesse momento? O Ministério adiantou o calendário, agora a restrição é a idade, 60 anos, e existem aqueles grupos especiais que envolvem os profissionais, os trabalhadores da saúde, segurança pública, restritos de liberdade, ou seja, existe todo um público que está ainda compreendido, mas para a população geral ainda existe a restrição da limitação de 60 anos ou mais.